As redes sociais, elas viram um verdadeiro termômetro pra gente que produz conteúdo, né? A gente consegue sentir mais os comentários da torcida, a gente consegue sentir mais o feeling do torcedor do Atlético e eu vejo um movimento muito grande de desvalorização do Campeonato Paranaense. Pouca gente reconhecendo o que o Atlético vem fazendo no Campeonato Paranaense, o valor do que o Atlético vem fazendo no Campeonato Paranaense, mesmo sendo algo muito legal de ver o time passando a atacar mais, de ver o time tendo mais controle das partidas, tendo um plano B ali dentro do seu modelo de jogo, podendo ser um time de muita transição, mas também podendo ser um time de controle a partir da posse, algo que o Paulo Turra prometeu, né? Então acho que nesse primeiro momento dá pra dizer que o Paulo Turra vem cumprindo tudo o que ele deixou claro que faria no trabalho dele à frente do time do Atlético. Mas eu não sei se foi pelo fato de ano passado a gente não ter levantado nenhuma taça, não sei se é pelo fato do Campeonato Paranaense ele ainda não passar confiança pro torcedor que o torcedor busca ali de ver um campeonato a nível do Atlético. E eu acho que tem que ter calma, o estadual ele é fraco pra todo mundo, o estadual ele é fraco pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Grêmio, e o Atlético ele tá muito bem no Campeonato Estadual. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer as conquistas do clube nessa disputa, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer as conquistas do Atlético até aqui no Campeonato, e óbvio, um ataque mega positivo é uma das conquistas, uma campanha com muitas vitórias é uma das conquistas, mas uma conquista que eu acho que é a maior até agora é a recuperação do Canope. A gente tá chegando nessa reta final de fases de pontos corridos, dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. O Atlético ele chega como o melhor ataque, não sei se chega como o melhor defesa, mas chega como líder, como o melhor saldo de gols. E pra mim fica muito claro que isso tudo é importante. Mas ver o Canobio jogar mais e melhor é mais importante que isso tudo. A gente tá falando de um jogador de 15 milhões de reais, a gente tá falando de uma das maiores apostas da história do clube, a gente não tá falando de qualquer jogador. E ver ele reagindo no Campeonato Paranaense, pra mim faz todo sentido. É um jogador que precisou que o nível abaixasse um pouquinho pra se recuperar de lesão, pra se recuperar de uma série de fatores, pra aí sim demonstrar o seu grande nível, pra aí sim demonstrar que realmente pode nos ajudar. E eu acho que tem dois pontos muito legais em relação ao Canobio que eu queria destacar aqui com vocês. Eu não sei se vocês já viram no cinema o filme, cara, Efeito Borboleta. Vocês já viram esse filme? Comenta aqui embaixo se vocês já viram esse filme. Esse filme é o seguinte, ele mostra que cada ato seu, ele tem uma interferência no futuro. Ou seja, se você chegar e falar alguma coisa com sua esposa ou com seu marido nesse momento, com seu pai, com sua mãe, isso vai ter algum desdobramento no futuro. Aí mostra essa sequência de fato. Esse filme é legalzíssimo. E eu acho que o futebol tem muito de efeito borboleta, né? Eu acho que o futebol, cada atitude que você tem ali dentro de campo, você desencarreta outras séries de fatores ali que podem te ajudar ou podem te prejudicar. E o Canobio, eu acho que ele faz muito sentido dentro desse efeito borboleta, porque é um cara que tá sempre fazendo. É um cara que tá sempre participando, é um cara que tá sempre tocando na bola, é um cara que tá sempre buscando jogo. mesmo quando a bola não está com o Atlético, é um Canobio muito participativo. Então, se você tiver um jogador omisso, se você tiver um jogador paradão, é muito difícil esse cara, ele te dar um retorno. Esse cara, ele fazer algo pra sequência de fatos acabar gerando algo bom pro seu time. Sabe? Por isso que o jogador que participa pouco do jogo, ele oferece pouco. Mas o Canobio, mesmo que ele vá ali, pressiona, incomode, recupere a bola, aí a bola gira por todos os jogadores do nosso time e saem a um gol, é uma atitude do Canobio que tá desencadeando uma série de fatos, uma série de fatores, pra aí sim a gente chegar lá e marcar um gol ou conseguir uma jogada interessante. Então, eu acho que o fato do Canobio ele tá sempre gerando movimentação no jogo, sendo um jogador sempre muito proativo em relação a isso, ele gera muita coisa. O Canobio, no último jogo contra o Cascavel, ele não fez gol. Mas, cara, a quantidade de finalização que o Canobio tentou, a quantidade de vezes que o Canobio tava ali perto da área, incomodando, se posicionando bem, pode não ter gerado nada, mas pode ter evitado que o lateral dos caras avance, pode ter prendido mais o volante dos caras. Eu gostei muito do fato da gente ter empurrado o Cascavel pra trás, não ter deixado o Cascavel transicionar e incomodar a gente. E acho que tem um pouco também dessa proatividade do Agostinho. Acho que também tem um pouco desse, cara, vou correr o tempo inteiro pra gerar jogo, sabe, do Canobio, que é bem interessante. E outro ponto que eu acho muito legal do Canobio, esses dias eu tava vendo uma entrevistinha no TikTok do Fagner, e o Fagner foi mais um jogador que falou que a Arena da Baixada é um dos estádios mais hostis que tem no futebol brasileiro, nos estádios com maior dificuldade de se jogar, é a Arena da Baixada, porque, assim, a torcida pressiona por causa do campo, eles têm essa teoria por causa do campo, né, eu não tenho nada a ver com isso, mas tava vendo, tava pensando, outro dia vi o Léo Moura falando sobre isso também, e eu acho que esse território hostil, ele tem que vir da arquibancada, óbvio, e eu acho que a torcida do Atlético, ela se sente muito confortável fazendo esse território hostil pros adversários, mas eu acho que o Canobio, ele dentro de campo, ele é um cara que traz um pouco desse território hostil pra dentro de campo. Ele deixa os rivais muito desconfortáveis, e eu acho que essa é uma das principais marcas da Arena da Baixada, né, você deixar o rival ali a todo momento desconfortável. O rival, ele não pode pensar na Arena da Baixada, o rival, ele não pode se sentir em casa na Arena da Baixada. O Caldeirão do Diabo, ele é exatamente pra isso, e eu acho que o Canobio, ele combina muito com o Caldeirão do Diabo, combina muito com a Arena da Baixada, que é transformar a vida do cara que joga na Baixada numa vida hostil, numa vida inóspita, numa vida de incômodo, que é tá todo momento pressionando, todo momento provocando erro, todo momento tentando, todo momento agindo. O adversário, ele não tem um momento pra pensar, o adversário não tem um momento pra refletir, o adversário não tem um momento pra olhar o jogo e ter calma. Ter calma não é algo que o adversário do Atlético, ele deve ter, né, jogando na Arena da Baixada, e jogando contra o Canobio, ainda é mais difícil. porque ele tem isso de formiga atômica, né, do cara que incomoda, do cara que vai lá, joga duro, diminui o espaço, e te pressiona, e faz você errar, e não deixa você pensar, sabe? Então, assim, vê esse Canobio participativo, vê esse Canobio ativo, porque eu acho que muito do que a gente tá falando aqui é de ser um cara proativo, de ser um cara que tá sempre na atividade, o sentimento que dá é que a gente ganhou um grande reforço, cara, a gente ganhou um grande atacante, você ter esse cara com essas boas intenções na sua primeira linha de pressão, ainda mais você sendo um time que você depende muito da pressão, pô, véio, assim, te falar a real, facilita muito pro jogo do Atlético, facilita muito, então você ter o Canobio, que a gente via lá no Penharol, à disposição, pra mim é foda, porque é esse sentimento, né? A gente passou muito tempo esperando esse Canobio aparecer, pô, cadê o Canobio do Penharol, cadê o Canobio do Penharol? O Canobio que a gente tá vendo é um Canobio muito próximo, se não do mesmo nível do Canobio que a gente tinha ideia que chegaria do Penharol, participativo, coletivo, extremamente proativo, e eu vejo o Atlético sabendo usufruir muito bem desse Canobio, tanto que hoje tá jogando até do lado esquerdo, porque como tá muito difícil tirar o Vitor Buiano do time, também tá muito difícil tirar o Canobio. Então, não virou titular absoluto à toa, virou titular absoluto por muito, muito, muito mérito.